E aí, paixão! Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me passa Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Virei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe ainda Quem sabe canta Não pertença a missão de um novo amor E quando despertar Vai, paixão! E aí, paixão! E você Lembra-me Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou Te falei Mas você não me ouviu Quis viver O vazio que você deixou em mim Ó, tratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me passa Não tem paixão Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe eu sei que vou Ir em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, também você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Quem sabe aí, meu bem, também você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou 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 Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Seguiu o seu caminho que eu vou Em busca do bem Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Por favor, não tente me achar 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 Como jamais serei com você Vai derrubar a visca ali, tá vendo aí? Guilherme Monteiro, essa vai pra você Paz, olha Pode ter certeza